Me diz o que tu quer mulher 15 minutos, porra nenhuma O bagulho é doido, vai ser tipo Kama Sutra Toma, na pepequinha 15 minutos, vai ser só de linguadinha Tu gosta da cachorrada Comigo é sempre a vera, é sequência de macetada Porra, bagulho doido mesmo vida É só pressão, me excita Disse uma vez, mas eu repito Sempre me procura, porque só goza comigo Vem moreninha, satisfazia moreno aqui Vem moreninha, satisfazia moreno aqui 15 minutos de sentado, faço você se ilude 15 minutos, porra nenhuma O bagulho é doido, vai ser tipo Kama Sutra Toma, na pepequinha 15 minutos, vai ser de linguadinha Tu gosta da cachorrada Comigo é sempre a vera, é sequência de macetada Ai, ai caralho, porra Bagulho doido Porra, bagulho doido mesmo vida É só pressão, isso me excita Já disse uma vez Mas eu repito Sempre, sempre me procura, porque só goza comigo Daquele jeitão Rochinho de satinha com lacinho na cabeça Sentada de bandida com carinha de princesa Ela sabe que eu sou envolvido Avelado da dobeza Quando ela sai comigo Já pensa na safadeza De ladinho, vem de frente Sentando na malvadeza De ladinho, vem de frente Sentando na malvadeza De ladinho, vem de frente Sentando na malvadeza De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, sentando na malvadeza De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, sentando na malvadeza No nome do assunto é o Leonu, tá ligado? Cheozinho! Jota do entretenimento Rochinho de satinha com lacinho na cabeça Sentada de bandida com carinha de princesa Ela sabe que eu sou envolvido na vela da dobeza Quando ela sai comigo, já pensa na safadeza De ladinho, vem de frente, sentando na malvadeza 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 De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, sentando na malvadeza É na pegada do Neto Tu se amarra quando eu quebro tua postura de marreta Tipo um adulto do X-Video Gostoso em câmera lenta Tá com fogo no parque Já perdeu sua conduta Brota, brota lá no baile Que eu te pego na discura Joga tchaca prostituta no peruque de baixo 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 O Jopatia, o Jopatia, o Jopatia da prostituta, joga a prostituta no peruque de baixo Aê maladro, pega o volume do respeito e joga ele no máximo, tá ligado? O nome do assunto é o Leador Chauzinho Se amarra quando eu quebro tua postura de marreta tipo um ato do X-Peed Os flores em câmera lenta, tá com fogo no parque, já perdeu sua contuta Brota, brota lá no baile que eu te pego nas escuras Joga a tcheca prostituta no peruque de baixo Joga a prostituta no peruque de baixo Joga a tcheca prostituta no peruque de baixo Joga a prostituta no peruque de baixo Joga a tcheca, o Jopatia, o Jopatia da prostituta Joga a prostituta no peruque de baixo Joga a tcheca, o Jopatia, o Jopatia da prostituta Joga a prostituta no peruque de baixo Aê maladro, o nome do assunto é o Leador Chauzinho Alô, predador Tá ligado, daquele jeitão Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo Quer vir pra minha base Então entra na nave Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, meu bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Joga pra mim Quem é, quem é? Fala meu nome Maciçado, trajado, lalá no peito que ela gosta Sabe que a tropa maceta bem e o Lenhador que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Fala baixinho Que que é isso gostosa? Joga pro homem Fala baixinho Joga pra mim Fala meu nome Joga pro homem, vai Eu já falei pra vocês que o nome do assunto é o Leador, tá ligado? Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo Quer vir pra minha base Então entra na nave Vai Ó Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, meu bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Joga pra mim Quem é, quem é? Fala meu nome Maciçado, trajado, lalá no peito que ela gosta Sabe que a tropa maceta bem e o Lenhador que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Fala baixinho Que que é isso gostosa Joga pro homem Fala baixinho Joga pra mim Fala meu nome Joga pro homem, vai Eu já falei pra vocês que o nome do assunto é o Leador, tá ligado? Joga pro homem Eu já falei pra vocês que o nome do assunto é o Lenhador, tá ligado? Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, não vem em repente Tô bailando, joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de baby, mas ainda é sete Não se apaixona por homem nenhum Olha a pesadinha dela Muito gostosa Ela tá solteira, mas não tá carente de revoada, não vem em repente Tô bailando, joga o bumbum Coração de baby, mas a raba é quente Carinha de baby, mas ainda é sete Não se apaixona por homem nenhum Olha a pesadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Toma! Olha a pesadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Toma! Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Mistura envolvente Entra na mente Viaja na vibe Sente a batida Ao som do solinho Faz o movimento Revive Pregadeira Se joga no clima No pote tu vai De lá de tu vem Macetando gostosinho Com essa cara de neném No pote tu vai De lá de tu vem Macetando gostosinho Com essa cara de neném É o médio no talo Gravi balançando Fazendo as poupas chacoalhar Eu de brigadeira Na mala é mole Essa garota com doce Quer dançar Embrazada de gin Olhando pra mim Universo inteiro estrela Em outra dimensão Jogo rapidão Descendo, subindo Sem par No pote tu vai De lá de tu vem Macetando gostosinho Com essa cara de neném No pote tu vai De lá de tu vem Macetando gostosinho Com essa cara de neném No pote tu vai De lá de tu vem Macetando gostosinho Com essa cara de neném É o Lenhador E o Nego Tchá E o Nego Tchá O Teu dos Paredões Toma, Toma, Toma D.J. D.J. Cháu Júlio Lúbis Anota a porta que é seguinte É o médio no talo Escravi balançando Fazendo as poupas chacoalhar Eu de brigadeira Na mala é mole Essa garota com doce Quer dançar Embrazada de gin Olhando pra mim Universo inteiro estrela Em outra dimensão Jogo rapidão Descendo e subindo Sem par No pote tu vai De lá de tu vem Macetando gostosinho Com essa cara de neném No pote tu vai De lá de tu vem Macetando gostosinho Com essa cara de neném No pote tu vai De lá de tu vem Macetando gostosinho Com essa cara de neném Se joga na vibe Se joga no frio O nome do assunto é o Lenhador Tá ligado? E o Nego Tchá Pra o Pсп Nego Tchá E o Nego Tchá E o Nego Tchá E o Nego Tchá E o Nego Tchá Solta aquele beat Em gocetãozinho Lengu Tchá Na pegada do Lenhador Lenhador que tá lançado, a brava pros menorzinho Lenhador que tá lançado, a brava pros menorzinho Beat diferenciado que faz o teu corpo se mexer sozinho Beat diferenciado que faz o teu corpo se mexer sozinho Shellzinho no beat mete a brava, os liar e os payboyzinho Shellzinho mete a brava, os piar e os buyboyzinho Tu manda na mala, emoleça na pura, emvolveça no estilo zen Tu manda na mala, emoleça na pura, emvolveça no estilo zen Desenrola, bate, joga de ladinho 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 O nome é nosso, sou teu leitor, tá ligado? Cheozinho! J-entretenimento Leitor que tá lançando, abra bar pros menorzinho Leitor que tá lançando, abra bar pros menorzinho Beat diferenciado que faz o teu corpo se mexer sozinho Beat diferenciado que faz o teu corpo se mexer sozinho Cheozinho no beat, machacaba, os Bia e os Playbozzinho Cheozinho, machacaba, os Bia e os Playbozzinho Turmada na malé, moleça na cor e envolvência no estilozinho Turmada na malé, moleça na cor e envolvência no estilozinho Eleoa Desenrola, bate, joga de ladinho 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 O nome do assunto é o Leador, tá ligado? Jovem! Jota, entretenimento Ele tá doido pra me ver sentado Tava na minha escolhendo minha nave Pra curtir meu baile com vários contatos Eu só de boinha, com várias novinhas Chamas amiguinho, hoje tem sacanagem Ele tá doido pra me ver sentado Você é na base ou na nave? Eu vou sentado Faz amiguinha no homenagem? Eu vou sentado Banheira, hidromassagem Eu vou sentado Mete tapa nessa ralba Não para que eu tô gostando Eu vou sentado Faz amiguinha no homenagem? Eu vou sentado Banheira, hidromassagem Eu vou sentado Mete tapa nessa ralba Não para que eu tô gostando DJ Chãozinho no pit Ó, eu vou sentar Mas me emociona, não pode ser Confia O nome do assunto é o Leador, tá ligado? Tava na minha escolhendo minha nave Pra curtir meu baile com vários contatos Eu só de boinha, com várias novinhas Chamas amiguinho, hoje tem sacanagem Ele tá doido pra me ver sentado Chãozinho na base ou na nave? Eu vou sentando Faz amiguinha no homenagem? Eu vou sentando Banheira, hidromassagem Eu vou sentando Mete tapa nessa ralba Não para que eu tô gostando Chãozinho na base ou na nave? Eu vou sentando Faz amiguinha no homenagem? Eu vou sentando Banheira, hidromassagem Eu vou sentando Mete tapa nessa ralba Não para que eu tô gostando Chãozinho na base ou na nave? Eu vou sentando Faz amiguinha no homenagem? Eu vou sentando Banheira, hidromassagem? Eu vou sentando Mete tapa nessa ralba Não para que eu tô gostando O nome do assunto é o Leador, tá ligado? O nome do assunto é o Leador, tá ligado? De longe eu observo ela tomando uísque Na resenha já fica embrasada Só cola no pai que nós tá sem limite No cartão patrocina no Itata Sei que tu é bloqueirinha E gosta do Tik Tok Não pode escutar o Solim Que a raba quer jogar Vou te fazer um convite Vem fazer a trend love Ao ponto desse Solim Tua raba tu vai jogar Tome, 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 tome Macetada, tome, 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 tome Tome, 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 tome Macetada, tome, tome, tome Nessa raba, tome, tome, tome Macetada, tome, toma Toma, toma, toma nessa raba Toma, 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 toma Macetada, toma, toma, toma Macetada, toma, toma E tu toma nessa raba A Ilhanha do Oite, o Chelsea, o Moça de Espação pra presente, tá ligado? Opa! De longe eu observo ela tomando whisky Na resenha fica embrasada Só colar no pai que nós tá sem limite Nunca tô patrocinando a noitada Sei que tu é blogueiria e gosta do TikTok Não pode escutar o sol e eu passei já queimada Vou te fazer o convite, vem passear a TG Love Que é o som desse potinho Com a rabata tu vai jogar Tome, 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 tome maquetada Toma, toma, toma nessa raba Tome, 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 tome maquetada Tome, 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 tome nessa raba Tome, 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 tome maquetada Toma! Tome, 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 tome maquetada Tome, 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 tome nessa raba Tome, 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 tome maquetada Tome, tome, tome maquetada Tome, tome maquetada O nome do assunto é o Leador, tá ligado? A Ilha do O obrigado pelo Paul Jack Opa! Ela gosta do maloca, daqueles caras de tralha Soca forte com vontade Do jeito que tu se amarra no sigilo Perigoso é que ela se acaba Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Mas sentando com jeitinho, olha pros caras de tralha Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Mas sentando com jeitinho, olha pros caras de talhar Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Mas sentando com jeitinho, olha pros caras de talhar DJ Chãozinho no beat O nome do assunto é o olhador, tá ligado? Ela gosta dos maloca, daqueles caras de talhar Soca forte com vontade, do jeito que tu se amarra No sigilo perigoso é que ela se acaba Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Mas sentando com jeitinho, olha pros caras de talhar Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Mas sentando com jeitinho, olha pros caras de talhar Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Mas sentando com jeitinho, olha pros caras de talhar Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Senta forte, joga a raba Mas sentando com jeitinho, olha pros caras de talhar Ave, bebê O nome do assunto é o olhador, tá ligado? Tava com os brother tomando a gelada Me preparando para a revoada O ventinho convocou Chegou o ganhador? Chegou no mente, lança nova vibe Sou atleta caro, geral tatuado Os camisa 10 que sempre vem pra cor O jogo começou Prepara, prepara, prepara Prepara a mãozinha, faz a jogadinha Jogo de bilhão Pula frente, a graça, a graça A graça do bebido Vai, vai, faz o coração 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 14 no suporte, meia na canela Camisa amarela da minha seleção Vai, vai, faz o coração Vai, vai, faz o coração Não passei, não passei, não passei Não passei, não passei Vai, 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 faz o coração Não passei, não passei Vai, 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 faz o coração Segura pancada, é o showzinho no verde A gente anota, laca que essa é oit Aquelas coisa, né? Isso é 21 em dezembro, bebê O nome do assunto é o leador, tá ligado? Tava com os irmão tomando a gelada Me preparando para a revoada Leador convocou O brindinho chegou O chãozinho no beat, não é essa nova vibe Só tá caro, geral tatuado Os camisa 10 que sempre empacou O jogo começou Prepara, prepara, prepara Para a mãozinha, faz a jogadinha Jogo de bilhão A graça, a graça Vai, vai, faz o coração Cozino suporte, meia na canela Camisa amarela da minha seleção Vai, vai, faz o coração Não passei, não passei, não passei Não passei, não passei Vai, 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 faz o coração Não passei, não passei Vai, 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 faz o coração Segura a pancada, é um showzinho no viette Anota a placa que é servite Aquelas coisas, né? E sabe que uma deles bebeu O nome do assunto é o Leador, tá ligado? O segredo tá no geladinho No geladinho elas gostam mais, tá ligado? Ai, gostoso E aí, gordão? O que eu vou fazer? Se ela quer me dar Eu não posso negar Vou ter que pegar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Vem, colega, vence Safada Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Olha só, olha só Olha só, bapedeira Vou colocar Vou, vou, eu vou colocar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou Eu te faço feliz Tô chupando ela com balinha de ice case Tô chupando ela com balinha de ice case Que pegada é essa, papá? Tô chupando ela com balinha de ice case Soliou! Eu já falei a vocês Que o segredo tá no geladinho Pode vir, velho O que eu vou fazer? Se ela quer me dar Eu não posso negar Eu vou ter que pegar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Eu te faço feliz Eu te faço feliz Eu te faço feliz Eu te faço feliz Tô chupando ela com balinha de ice case Tô chupando ela com balinha de ice case Tô chupando ela com balinha de ice case Ele produz! Tô chupando ela com balinha de ice case Tô chupando ela com balinha de ice case Valeu, gente! ビstoso Oxi! Onde é que eu tô? Como é que eu vim parar aqui? Eu lembro que eu tava no baile ontem Amor, já saí pra trabalhar, deixei café pra você, beijos A bandida Duas horas da manhã, ainda não peguei ninguém Quero sexo muito louco, mas não sou mal assim O baile tá formado, tá cheio de novia Dá licença DJ, que uma dessas já é minha Mas no final de tudo sabe o que que aconteceu? E fudeu, minha ex apareceu E fudeu, minha ex apareceu Eu acordei com ela e não sei o que aconteceu Me tatou balinha, fez barra que me fudeu E fudeu, minha ex apareceu E fudeu, minha ex apareceu Eu acordei com ela e não sei o que aconteceu Me tatou balinha, fez barra que me fudeu Eu já falei pra vocês que o nome do assunto é o Leandro Choca ela em pretenimento Chão, 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 chão no vinte Tá com caralho Pelo diabo de nós pra lá, Chanes Duas horas da manhã, ainda não peguei ninguém Quero sexo muito louco, mas ainda não sei com quem O baile tá formado, tá cheio de novia Dá licença DJ, que uma dessas já é minha Mas no final de tudo sabe o que que aconteceu? E fudeu, minha ex apareceu E fudeu, minha ex apareceu Eu acordei com ela e não sei o que aconteceu Me tatou balinha, fez barra que me fudeu E fudeu, minha ex apareceu E fudeu, minha ex apareceu Eu acordei com ela e não sei o que aconteceu Me tatou balinha, fez barra que me fudeu Eu acordei com ela e não sei o que aconteceu Hoje tu vai quicar, tu vai rebolar Só numa sentinha, tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar Segura, só bota dão, com pressão Vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada Só bota dão, com pressão Toma na sua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada De cima pra baixo, de baixo pra cima Vou botar de lado, vou botar gostoso De cima pra baixo, de baixo pra cima Vou botar de lado, vou botar gostoso Eita E hoje tu vai quicar, tu vai rebolar Só numa sentinha, vai devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar Segura, só bota dão, com pressão Vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando Segura, só bota dão, com pressão Vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada E eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado, vou botar gostoso Vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Eu vou botar de lado, vem, vem, vem O nome do assunto é o Leador O nome do assunto é o Leador Se hoje no baile elas descem É que antes nós subia o whisky De carro importado, antes era pé e no pé As mina de grife, cortando o giro Com seu destino, GPS indicando o golpe dessa mulher Cara de bandido, olha esse sorriso Só acha que vencer o que elas querem Botando milhões, milhões de ações Que posso fazer analisando essa raba Sou botada, sou botada, sou botada nessa raba Sou botada, sou botada, sou botada nessa raba Se hoje no baile elas descem, é que antes nós subiu o whisky De carro importado antes era fé e do pé, as milhas de grefe Cortando tiro, torcendo estilo, GPS indicando golpe dessa mulher A cara de bandido, olha que sorriso, só baixo livre se o que elas quer Botando bilhões, bilhões de ações que posso fazer analisando essa raba Sou botada, sou botada, sou botada nessa raba Sou botada, sou botada, sou botada nessa raba O nome do assunto é o leador, tá ligado? Pela pegada do leador O nome do assunto é o leador, tá ligado? De longe observa ela tomando whisky, na resenha já fica embrasada Só cola no pai que nós tá sem limite, no cartão patrocina no Itata Sei que, sei que, sei que, sei que tu é blogueiria e gosta do Tik Tok Não pode escutar o soli, meu parceiro já quer mandar Vou te fazer um convite, vem fazer a trade love Ao ponto desse soli Com a arraba tu vai jogar Tome, 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 tome macetada Toma macetada De longe eu percebo ela tomando whisky Na resenha já fica embrasada Só colar no pai que nós tá sem limite No cartão patrocinando Itata Sei que, sei que, sei que, sei que tu é drogueiria E gostar do tiktok Não pode escutar o soli Meu passe já queimar Vou te fazer um convite Vem fazer a payday love Ao ponto desse soli Marraba tu vai jogar Tome, 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 tome macetada Tome, 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 tome nessa raba O nome do assunto é o Leador, tá ligado? Tchau, Zeno Beach Tô no bailão, muito loucão Vem da chuca aqui descendo Batendo a bunda no chão Tô, tô no bailão Sentiu gravar uma blogueirinha Vai descendo pro cangaço do sertão E aí bebê Tu vai dar pt com a gente E aí vamos curtir A noite anda muito louca Doce balinha na boca Mas ela só pede leite Entra com o homem look shake Arrasta pra cima, quem pro lado é só calcinha Pega a visão É o maluco e vilão É pra tocar no paredão DJ Chãozinho no beat Balança, balança, balança Eu tô muito loucão Vem da chuca aqui descendo Batendo a bunda no chão Tô, tô no bailão Sentiu gravar uma blogueirinha Vai descendo pro cangaço do sertão Tô no bailão, muito loucão Vem da chuca aqui descendo Batendo a bunda no chão Tô, tô no bailão Sentiu gravar uma blogueirinha Vai descendo pro cangaço do sertão E aí bebê Tu vai dar pt com a gente E aí vamos curtir A noite anda muito louca Doce balinha na boca Mas ela só pede leite Entra com o homem look shake O nome do assunto é o leador, tá ligado? Chãozinho! Pega a visão É o maluco e vilão Balança, balança, balança Solta aquele beat do Chãozinho Tô, tô descendo na quebrada Todos ficam me olhando Só porque eu sou cheio de marra E geral tá criticando Só que não entende a minha filosofia E vive espalhando Eu gosto de porcaria agora Pega a visão que eu vou passar pra vocês Eu tô na correria pra minha aula de inglês Mais pra você Eu tô com a história Dê bokizando demô 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 Daimô Vem solta a pão embotei Botei, 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 botei Tem só papão em botei O nome do assunto é o lego, tá ligado? Gelzinho! J é o entretenimento Tô descendo na quebrada, todos ficam me olhando Só porque eu sou cheio de mar e geral tá criticando Só que não entende a minha filosofia Eu vivo espalhando, eu gosto de tudo E agora pego a visão que eu vou passar pra vocês Eu tô na correria pra minha aula de inglês The book is on the table, table, table The book is on the table, table, table The book is on the table, 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 table Hey teacher, traduz pra mim Vem solta, põe, botei Vem solta, põe, botei Vem solta, põe, botei Vem solta, põe, botei Que mente suja é essa? Eu tô falando, evokes on the table O nome do assunto é o leador O nome do assunto é o leador, tá ligado? Hoje tem festa privada, chama todas as perversas Convoca as malvadonas que gosta de descer tcheca É só nas checa, nas checa, nas checa das perversas É só nas checa, nas checa, comportando nas perversas É só nas checa, nas checa, nas checa das perversas Vem solta, põe, botei Vem solta, põe, botei Vem solta, põe, botei Se af fez já privadas chama tudo das as perversas com focas malvadrona que gostar de crescer CHEC sì É só nästeca, nästeca Das perversas é só nas check'e Nas check'e spot Comportando nas perversas É só na check'e Nas check'e Nas check'e Nas check'e Desperversas é só nacheca Nas check'e spot Comportando nas perversas É só na check'e Nas check'e Nas check'e Nas check'e Nas check'e Cê é só na xerca, na xerca Com a porta do nós pra pé Hoje o boy lhe tá louva Eu tô querendo louva Hoje o boy lhe tá louva Eu tô querendo louva E bem, 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 bem Bom, não se envolve E bem, bem, bem Bom, não se envolve Pra que ser tão musculoso Se ela gosta de mendigo Posso tentar como rico Se ela gosta do fodido Vou deitar na sua calçada Levando o meu colchão Esconda sua mulher Pra não ter decepção Não tomo whey protein Só tomo o velho barreiro Famoso nos lugares Sou mendigo brasileiro Alô, piscirico Escute essa versão Apenas o mendigo fazendo declaração Eu não tenho carro Eu não tenho teto Se der sopa é vapor Se der mole ela é coleto Eu não tenho carro Eu não tenho teto Se der sopa é vapor Se der mole ela é lepo lepo Eu não tenho carro Eu não tenho teto Se der sopa é vapor Se der mole ela é lepo 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 Fapo lepo 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 Fapo lepo 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 Se der sopa é lepo lepo JLentretenimento Tomo o whey protein, só tomo o velho barreiro Famoso no julgar e sou mendigo brasileiro Alô do carcerino, escute essa versão Apenas o mendigo fazendo declaração Eu não tenho carro, eu não tenho teto Se der sopa é vácuo, se der mole é lepo lepo Eu não tenho carro, eu não tenho teto Se der sopa é vácuo, se der mole é lepo lepo Eu não tenho carro, eu não tenho teto Se der sopa é vácuo, se der mole é lepo 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 lepo, vácuo lepo 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 Vácuo lepo lepo lepo, se der sopa é lepo lepo O nome do assunto é um leador O nome do assunto é o leador, tá ligado? Alô, Nato, divulgações daquele jeitão, papai Estoura, neguinho Tá pensando que é otário, os cria da ZN Tá pensando que é otário, os cria da ZN Cinco da manhã, ainda leva amiga dela Cinco da manhã, tá tentando dar um L Se não sentar, tu vai ficar na BR Se não sentar, tu vai ficar na BR Quica 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 na BR Se não sentar, tu vai ficar na BR Se não sentar, tu vai ficar Quica na BR Ela fica na BR Senta na BR Fica na BR Fica na BR Atenção mulheres gostosas Esse é a violeira da maldade, tá ligado? Detroit e Barbearia, tamo junto do brother E agora o homem é móvel Em troço de estúdio, tamo junto Cala bicho Tá pensando que é otário Os cria da ZN Não tá pensando que a gente é otário, hein? Ó, cinco da manhã Tá tentando dar um L Cinco da manhã Tu tá tenta dar um L Se não sentar Vou te deixar na BR Se não sentar Tu vai ficar na BR Fica na BR Ela fica na BR Fica na BR Fica na BR Senta na BR Fica na BR Senta na BR Fica na BR Fica na BR Fica na BR Vocês agora Pega a visão Vou te fazer uma pergunta Só uma perguntinha Vou te fazer uma pergunta Me responda, por favor Vou te fazer uma pergunta Me responde, por favor Vou te fazer uma pergunta Me responde, vem Esse peito é seu O marimbondo picô Esse peito é seu Marimbondo picô Esse peito é seu Marimbondo picô Esse peito é seu O marimbondo picô Vou socando com amor Com raiva te machucando Vou socando com amor Com raiva te machucando Oi, eu só sei Eu só sei poder beijando Só faço amor beijando Só faço amor beijando Eita novinha, sua peca linda que me satisfaz Eita novinha, sua peca linda que me satisfaz Gravo um vídeo me marcando e marco uma roupa do pai Grava um vídeo, me morda e marco o arroba do bairro As novinha de hoje em dia, tão numa viagem louca Mal conhece o cara e já tá pedindo a roupa As novinha de hoje em dia, tão numa viagem da porra Mal conhece o cara e já tá pedindo a roupa Se vai sair, me dê uma roupa Se for curtir, me dê uma roupa Se for transar, me dê uma roupa Me dê uma roupa Caralho novinha, eu tô cansado dessa porra Toma a roupa, toma a roupa, toma a roupa Toma a roupa, toma a roupa, toma a roupa Toma a roupa, toma a roupa, toma a roupa Vai pra cima, cigareta, joga pra cima dele, vai Segura Segura baixinho As novinha de hoje em dia, tão numa viagem louca Mal conhece o cara e já tá pedindo a roupa As novinha de hoje em dia, tão numa viagem da porra Mal conhece o cara e já tá pedindo a roupa Se for sair, me dê uma roupa Se for transar, me dê uma roupa Se for curtir, me dê uma roupa Me dê uma roupa Caralho novinha, eu tô cansado dessa porra Toma a roupa, toma a roupa, toma a roupa Toma a roupa, toma a roupa Eu tô falando a roupa, não confunda Toma a roupa, toma a roupa Toma a roupa, toma a roupa, toma a roupa Toma a roupa, toma a roupa Toma, joga pra cima, cigarreira, vai vai Se ficar parado, vai levar o paligado E se ficar parado, vai tomar vava Valeu gente, beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus, tamo junto Me dá aquela violada malvada, vai É disso que eu tava falando, bebê Posturada e calma, ela me chama de amor Posturada e calma, ela me chama de amor Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudor Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudor Mó marrinha de meter, 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 meter dor Mó marrinha de meter, 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 meter dor Mó marrinha de meter, 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 meter dor Posturada e calma ela me chama de amor Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudor Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudor Bom marrinha de metê, 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 metê Mete, mete Bom marrinha de metê, 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 metê Bom marrinha de metê, 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 metê Bom marrinha de metê, 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 metê Bom marrinha de metê O nome do assunto é o leador, tá ligado? Bom marrinha de metê, 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 metê Fica churubit Peripro dos sois Corno pra cada Se a mulher tá na balada faz de tudo pra me ver Tá precisando meter Tá precisando meter Tá precisando meter Ela corte as minhas fotos, manda noites pra eu ver Tá precisando meter Tá precisando meter Tá precisando meter Sei que você tá querendo, tá nem não sabe o que eu falar Deixa comigo, sou foda, eu vou fazer você não Sei que você tá querendo, eu não sabe o que eu falar Deixa comigo, sou foda, eu quero muito agrair Senta com raiva vai Senta com raiva pra tu relaxar Senta com raiva vai Senta com raiva pra tu relaxar Senta com raiva vai Senta com raiva vai Senta com raiva pra tu relaxar Senta com raiva vai Senta com raiva pra tu relaxar Vem com o leador, é moral Vem com o leador, é moral Vai cantar Se a mulher tá na balada faz de tudo pra me ver Tá precisando meter Tá precisando meter Tá precisando meter Ela curte as minhas fotos, manda noites pra eu ver Tá precisando meter Tá precisando meter Tá precisando meter Sei que você tá querendo, eu não sabe o que eu falar Sei que você tá querendo, eu não sabe o que eu falar Deixa comigo, sou foda, eu quero ver tu aguentar Sei que você tá querendo, eu não sabe o que eu falar Deixa comigo, sou foda, eu vou fazer você não Senta com raiva vai Senta com raiva pra tu relaxar Senta com raiva vai Senta com raiva pra tu relaxar Senta com raiva vai Tu vai Vai É o leador Senta com raiva, vai Senta com raiva pra tu relaxar Senta com raiva, vai Tudo mundo vai Em nome de Eri Produções É o Leador Fica show no beat, vai Gordo pra cada É o pancadão no beat, hein Poxa vida Solta aquele beat pra mim Solta aquele beat Era disso que eu tava falando, bebê Nome do acento é o Leador Essa mulher é poderosa Ela chama a atenção Usa a roupa da Armando Bolsa da Lois Ela dá pra nós que nós é padrão Ela dá pra nós que nós é padrão Ela dá pra nós que nós é padrão Pérez em Dubai, em Madrid ou em Milão Ela tá pra nós que nós é padrão Segura na contenção, pior é o cordão Quer morar na minha mansão, quer andar no meu cabão Ela tá pra nós que nós é padrão 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 É o pancadão no beat, viu? Não tem jeito Joga pra cima, ninguém Ó, 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 ó Ai, cara, cara O nome do assunto é o Leador, tá ligado? Tchau 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 E já que é assim, então segue o seu rumo Você me machucou, me machucou demais Barra pra ver nós não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi foi por ilusão Você me machucou, me machucou demais Barra pra ver nós não volte nunca mais Você me machucou, me machucou, me machucou demais Tudo que eu vivi foi por ilusão Eu não acredito que você é o que sua amiga me falou Se você só quer me iludar, me deixa pra lá Então já que você confeteu, não existe amor que é acabar E já que é assim, então segue o seu rumo Você me machucou, me machucou demais Barra pra ver nós não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi foi por ilusão Você me machucou, me machucou demais Barra pra ver nós não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi foi por ilusão Eu vou te machucou demais Bicho sacana, a sacanagem do forró. 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 Bicho sacana, a sacanagem do forró.